Eu sei que a minha estrela vai brilhar E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois Mas vou deixar você sair daqui Seu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração Faz um tempo eu não canto Reacender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Santa de atento no peito Iluminei tudo a vela Era um plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio, Nova York e sei lá Acender a estrela de outro alguém Outro alguém em outro lugar